Na Nicarágua e no Brasil, os presidentes também continuam a menosprezar a gravidade do novo coronavírus. Jair Bolsonaro tem andado no sentido contrário não apenas do que recomenda a OMS, mas também do que recomenda o Ministério da Saúde. A imprensa internacional tem noticiado com destaque a postura do presidente brasileiro em relação ao coronavírus. A revista The Atlantic chamou Bolsonaro de o líder do movimento negacionista do vírus. Um dos principais jornais alemães, o Frankfurter Allgemeiner, destacou na manchete que Bolsonaro é o último negacionista do corona. A agência de notícias AP publicou que, mesmo com o aumento de número de casos de coronavírus no maior país da América Latina, o presidente Jair Bolsonaro tem mantido uma postura mais desdenhosa do que qualquer outro grande líder mundial. Chamando a pandemia de um problema menor. A rede britânica BBC publicou que, enquanto o mundo tenta desesperadamente controlar a pandemia, o presidente brasileiro está se esforçando para minimizá-la, indo contra os conselhos do seu próprio ministro da Saúde. Jornais do mundo inteiro publicaram hoje a decisão da rede social Twitter de excluir postagens do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a rede social, as imagens publicadas em aglomerações vão contra as normas das autoridades de saúde de combate ao coronavírus. O francês Leymond destacou que, menos de 24 horas antes das postagens de Bolsonaro, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, tinha reforçado a importância do confinamento para enfrentar a pandemia do coronavírus. O inglês The Guardian disse que a resposta anticientífica de Bolsonaro assusta os governadores. A Economist, uma das revistas mais importantes do mundo, chamou o presidente Jair Bolsonaro de Bolsonero, uma referência ao último imperador romano que teria tocado música enquanto Roma queimava. Na manchete, a revista diz que Bolsonaro brinca enquanto a pandemia é iminente. O argentino La Nacion publicou que Bolsonaro aprofundou a radicalização de seu discurso diante da crise do coronavírus, cada vez mais aconselhado pelo que o jornal chamou de gabinete do ódio, um grupo de consultores ideologizados com o selo e a presença de seu filho, Carlos Bolsonaro. O New York Times reproduziu o texto da agência Reuters dizendo que as medidas econômicas de austeridade põem em risco a luta contra o coronavírus. Também que as medidas para mitigar a pandemia no Brasil são muito cautelosas e limitadas. O cientista político Ian Bremer, da consultoria Eurasia, publicou numa rede social. Bolsonaro tem um nível de irresponsabilidade que eu nunca vi num líder democraticamente eleito.